Olá, continuamos aqui então com os vídeos a respeito do recurso questionário e da criação e estruturação do banco de questões. Conforme definimos no vídeo anterior, iremos construir um banco de questões com duas categorias, uma chamada dissertativa e uma chamada objetiva. Nosso intuito agora neste vídeo é criar a nossa primeira questão e alimentar o banco de questões. O primeiro tipo escolhido é o tipo de questão dissertação, é uma questão aberta e que dependerá da correção do professor. Com uma disciplina edição ativa, procuro o banco de questões. Nós já criamos duas categorias e agora nós criaremos então a primeira questão. Basta clicar em criar uma nova questão e escolher o tipo. Escolheremos então, neste momento, a dissertação. Adicionar. Tanto na tela anterior quanto nessa, eu posso escolher corretamente a categoria. Vou mudar para a categoria dissertativas. vou dar um nome para essa questão. Para o nosso exemplo, chamarei esta questão de 01. O texto, copio de uma outra plataforma para cá. Pode haver feedback. O formato da resposta, normalmente eu deixo HTML. Exigir ou não exigir texto. Numa questão dissertativa, o aluno pode inserir o texto aqui e pode também colocar um anexo. Se for permitido a inclusão de um anexo, eu preciso também especificar para o mudo se é necessário ou não a entrada de texto. Ou seja, eu quero que o aluno escreva e envie o anexo. Ou, não, não é opcional. Ele pode ou não escrever aqui e enviar apenas o anexo. Então, esta lógica o professor vai precisar verificar na criação da sua questão. Posso definir o número de linhas virtuais que essa dissertação terá. Posso permitir um número limitado ou ilimitado de anexos. E posso definir qual é o formato de anexo aceito. Posso também indicar um modelo de resposta para o aluno do tipo, esta resposta deverá ter introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto que você coloca aqui é carregado no momento que o aluno acessa a pergunta. E aí ele pode tomar esse modelo de resposta como um norte para seguir e construir a sua resposta. Então, esses são os principais parâmetros aqui na hora de construir uma questão dissertativa. Aí, basta salvar estas mudanças. Para pré-visualizar a questão, você vem em editar, pré-visualizar. Defina o que é o ambiente virtual de aprendizagem AVA. Cita os principais ambientes virtuais gratuitos disponíveis atualmente. E aqui o campo para o aluno proceder a resposta, a permissão para ele colocar então um anexo. Quando eu permito o editor HTML, aparece então este menu para que o aluno possa escolher tamanho de fonte, colocar em negrito, itálico, etc. No banco de questões, nós não nos preocupamos com o quanto vale cada questão. Esta questão da pontuação, nós trataremos quando criarmos o recurso questionário.